A estreia do Botafogo no campeonato do Carioca foi muito boa, uma vitória por 3 a 1. A diferença técnica do Botafogo e do Rezende é muito grande. O Botafogo poderia ter saído com 6 ou 7 do Engenhão ontem e o Loucabrio perdeu um pênalti, teve duas bolas na trave. O Botafogo se complicou, fez 1 a 0 com o Loucoc, se complicou um pouquinho, mas depois essa diferença técnica apareceu muito grande. O Andrezinho foi muito bem no jogo, o Renato organizando esse meio campo do Botafogo foi muito bem no jogo. E o Loucabrio, centroavante, artilheiro, fez dois gols, mesmo perdendo o pênalti, decidiu a partida. Então o Oswaldo manteve esse 4-2-3-1, no segundo tempo ele botou 4-2 com o Herrera no campo, mas muito boa a estreia do Oswaldo, do Botafogo, e é um panorama muito bom, o entrosamento que o time tem é muito bom desde o ano passado, então é um time que fez uma boa estreia para um campeonato carioca bom. E aí